Pouca telha, carequinha, aeroporto de mosquito. Esses são alguns dos nomes que quem está perdendo os cabelos recebe, não é mesmo? Existem vários tipos de calvície ocasionada por diferentes motivos. A maioria das pessoas perde entre 50 e 100 fios de cabelos por dia, o que é normal. Sempre que um fio cai, ele é substituído por outro no mesmo folículo, dando início a um novo ciclo de crescimento. Porém, com o passar da idade, principalmente na velhice, o crescimento dos cabelos tende a ser mais lento e até mesmo parar, o que resulta em calvície. Outros fatores, como mudança hormonal, dieta, medicamentos, estresse, hereditariedade, gravidez, cuidados impróprios com os cabelos e certas doenças podem causar a queda de cabelo. A calvície é mais comum em homens do que em mulheres. Uma das principais causas da calvície nos homens é quando o hormônio masculino testosterona é convertido para a diedrotestosterona, o DHT. Este age no folículo capilar, reduzindo a produção de cabelo e produzindo fios mais finos e mais fracos, contribuindo para que a produção do folículo cesse. A denominação desse tipo de calvície é a alopsia androgenética, ou calvície de padrão masculino. Não só por questões hormonais, como também a condição hereditária contribui para o aparecimento deste tipo de calvície, caracterizada pela queda de cabelo nas áreas frontais e na coroa do couro cabeludo. Mas eu acredito que você parou para assistir esse vídeo para saber a solução do problema, não é mesmo? Então eu vou te apresentar um remédio natural que vai te ajudar a parar a queda de cabelo e você vai notar crescimento significativo de seus cabelos na área afetada. Estou falando do Hair Loss Block. Ele recupera até 88% do cabelo, até 1.200 fios por semana. O Hair Loss Block são cápsulas que contém na sua fórmula exclusiva o alfa-tocoferol, ácido arcóbico, ácido partonênico, biotina, zinco, magnésio, ácido fólico e groselha negra, entre outros agentes. Apesar de ser um produto natural e não provoca efeitos colaterais, ele não é recomendado para gestantes e lactantes e também para menores de 16 anos. Você deve tomar o Hair Loss Block de 1 a 2 cápsulas ao acordar e também de 1 a 2 cápsulas ao dormir. Não deve tomar mais que isso, pois o organismo pega o que ele precisa e o restante é dispensado. Se você tomar mais que isso, estará jogando fora. Em uma semana de uso, você já expõe mudanças significativas com o fortalecimento do bubo capilar e inicia o processo de reparação do couro cabeludo, cessando a queda de cabelo. E com cerca de um mês de ação, a raiz passa a crescer mais forte e saudável. E a quantidade de cabelo aumenta consideravelmente. E com dois meses, você sentirá os resultados visíveis, terá a massa capilar restabelecida e além de combater a queda de cabelos, também conquistará de volta os pios que já havia perdido. O Hair Loss Block te dá satisfação garantida, ou seja, se após o uso do produto, por no mínimo 30 dias, de acordo com as instruções da embalagem, você não estiver satisfeito com os resultados do produto, o Hair Loss Block devolve 100% do seu dinheiro. Mas atenção! É preciso comprar direto do site do fabricante. Cuidado com falsificações por aí. E o site oficial do fabricante está na descrição desse vídeo. Vai lá, dê uma olhada no site, caso você queira os seus cabelos de volta. Tchau, tchau!